Sempre é tempo, de entender o tempo, de dançar com o tempo, de estar à sua frente ou ao lado dele e escolher se o tempo passa por nós ou se passamos por ele. Produtividade, criatividade, juvialidade, longevidade, tá na alma, não tá na idade. É mais que fazer escolhas, é sabedoria pra poder fazer melhores escolhas. Foram dias e mais dias construindo minha personalidade, trazendo à luz a minha biografia. E hoje, poder desfrutar de tudo o que somente a estrada e o tempo são capazes de me dar. Liberdade de ser. É de repente despertar e querer mudar, ou simplesmente deixar como está. Explorar, me reinventar, me cuidar, é me esticar numa rede ou navegar nela. É olhar para o passado como forma de reconhecer e valorizar minha jornada, minha maturidade e me conectar com o futuro. Somos únicos em nossa diversidade. Jovens, maduros, doces, às vezes levemente amargos. Somos pantufa, cantores, bailarinos, sonhadores. Não nos desafie. Somos exímios jogadores. Avós, bisavós, pais e eternamente amantes. Amantes do presente. Saudosos do futuro. Ou do tipo que diz que nada mais será como era antes. Danone Nutrícia acredita que a vida é uma jornada extraordinária. Por isso, celebramos a idade e tudo aquilo que vem com ela. Liberdade, singularidade e desafios. Encorajamos as pessoas a se cuidarem, sonharem e terem orgulho de quem elas realmente são. Porque para nós, expectativa de vida é mais do que estatística. É mais do que esperar da vida. É fazer da nossa vida o que a vida espera que façamos dela. Vivê-la da melhor forma. Do nosso jeito. Do nosso jeito.